Os seus olhos vão além de um delineado Tá na cara que tá conectada A bonita vem que venha, a bonita vem de Avon Vem de duplante e iluminador A bonita vem que venha, a bonita vem de Avon Vem de paleta de sombras Vem bonita, vem mostrando o seu carão Sua beleza inspirou uma coleção Coleção bonita, chegou hein Bonita é de tudo e não tem pra ninguém não Vem de bonita, vem de Avon Avon Vem de bonita, vem de Avon